Bom pessoal, estou de volta trazendo mais informações para vocês, eu sou o Rio Gley Fagundes, dia 23 de julho de 2020, nesse ano do vídeo você vai encontrar o link para esta matéria. Tem um vídeo aqui gente, mas eu não posso passar para vocês, porque é do Morning Show, então eles pedem direitos autorais, mas quem quiser conferir, confere lá. Presta atenção nisso daqui, indagado sobre quem demitiria Bolsonaro, Dória ou Covas. Presta atenção, vou ler de novo. Indagado sobre quem demitiria Bolsonaro, Bruno ou Covas. Justus foi pontual. Estou com o presidente. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, maroto, peça notificação, deixa o seu ouvido em conta bancária, se você curte nosso canal, gosta dos seus trabalhos, seja um apoiador e um colaborador. Gente, a coisa está feia para essa turma, viu? Ninguém está querendo ficar do lado deles, não. Então, na última segunda-feira, dia 20, o apresentador Roberto Justus disse durante a entrevista ao programa Morning Show da Jovem Pan que concorda um pouco mais com o presidente Jair Bolsonaro, frente ao combate à pandemia do coronavírus. Preste atenção na frase aqui, concorda um pouco mais. Ele não concorda 100%, mas ele concorda mais com o presidente, está mais inclinado às ideias do presidente, do que às papagaiadas de covinhas, de dorinhas. Em alusão a uma competição no mundo dos negócios, da qual é o apresentador, ele foi questionado sobre quem demitiria devido aos trabalhos para combater a Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo, João Dória, ou o prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Acho que o meio termo seria o ideal, só que estou um pouco mais para o lado do presidente, a não ser pelo fato de que talvez ele não saiba se expressar bem, disse Justus. O que o Roberto Justus quis dizer aqui? O presidente tem a ideia certa, o objetivo certo, a intenção certa. Ele só não sabe se expressar bem. Bom, no contexto de Justus, que é um cara, vamos dizer assim, muito esclarecido no que se disse a respeito a conhecimento, o cara é estudado, o cara é um mega empresário. É óbvio que a forma dele se expressar é uma forma diferente da nossa. Você vê ele falando, você vê que ele tem uma postura polida, de falar, ele tem um vocabulário requintado de falar. Então, para ele, ele entende que o Bolsonaro não sabe se expressar. Bom, eu discordo desse ponto de vista aqui, porque para nós leigos, povão, gente que é da gente, o Bolsonaro se expressa muito bem. Todo mundo entende o que o Bolsonaro quer dizer e quer fazer. Agora, é óbvio que eu compreendi aqui a colocação dele, isso aqui eu compreendi. Não é uma crítica atacando e sim uma crítica construtiva ao presidente. Mas, enfim, vamos lá. E prosseguiu. Bom, e aqui tem o link, né? Veja só, Roberto Justus, pandemia, cultura do cancelamento e o aprendiz. Todos esses assuntos que foram tratados aqui, quem quiser conferir no Morning Show. Bom, a questão aqui é essa, né? Roberto Justus, ele fica mais para o lado do presidente do que para o lado de Dorinha de Covinhas, né? Enfim, Roberto Justus também é um empresário que com certeza sofreu com as ações aí do Dória, com essa questão de fechamento de tudo, né? Para ele, possivelmente, talvez o prejuízo não tenha apertado muito, né? O cara, enfim, é um as dos negócios. Não é um Ronaldinho como filho de Lula, né? Não é um Ronaldinho como filho de Lula, mas é um cara que é bem conceituado aí na área do empreendedorismo. Olha, fala aí bonito agora, empreendedorismo. Não pede para eu falar de novo não, porque acho que não sai, viu? De novo. Enfim, então tá aí, gente. Covas e Dória literalmente estão, né? Aí você fala, mas ele dá uma que fica ali no meio. Se você prestar atenção no que ele fala, você vai perceber que essa fala de eu ficar ali na dúvida de um de outro, você vê que ele fala, ó, eu no meio termo, mas eu pindo para o lado do presidente. Ou seja, como ele é um cara muito inteligente, obviamente ele não vai falar diretamente contra o Dória, contra o Covas, sendo ele um cara que tem negócios com o Estado, as empresas deles dependem. Então ele é, obviamente, a gente já conhece muito bem o esquema dessa turma de retaliação. Então o cara se posiciona ali, como o Justus, por exemplo, que é um cara que tem grandes negócios em São Paulo. Depende muito ali de São Paulo. Hoje quem tá, nós temos o quê? A dupla de dois ali, né? A dupla de dois, Dória e Covas, do mesmo partido, do mesmo esquema, tudo lá. Tudo juntinho, os dois dominando São Paulo ali. Então é meio confuso, seria meio, muita burrice ele atacar diretamente. Então é aquela velha história de, não, rapaz, os dois são bons, sabe? Os trans, assim, os dois grupos são bons, o Bolsonaro é bom, agora que o Bolsonaro é melhor, né? Mas, enfim, eu fico aí no meio termo. Mas, tipo, é igual você, você chega assim, a sua mulher chega assim, amor, querido, você quer aí uma salada de maionese, você quer uma salada de frutas? Pô, você tá doido pra comer a salada de maionese, né? Mas você sabe que a sua mulher tá querendo fazer uma salada de frutas, aí você fica, putz, mané, não, benzinho, ó, as duas tá boa, né? As duas tá boa, sabe? Se você quiser fazer a de maionese, tudo bem, mas... Mas no fundo, no fundo, tu tá, miséria, faz a de maionese, faz a de maionese, porque eu quero a de maionese. Mas se ela fizer a outra, aí você fala, vou comer, né? Fazer o quê? Comer, amor, é assim mesmo. Então é a mesma coisa, então você presta atenção aqui, que você vê que ele dá essa de, não, ó, eu tô aqui no meio termo, mas ele puxa pro lado do Bolsonaro, ou seja, e ele deixa um ponto aqui que é bem interessante, porque ele fala, o problema do Bolsonaro é que ele não sabe se expressar. Como eu falei pra ele, agora há pouco, né? A forma do Bolsonaro se expressar é a forma da gente, do povo, né? E a gente entende o que o presidente fala. Pra ele, talvez seja difícil a compreensão, da mesma forma que a gente compreende, por conta do ciclo social que ele vive, né? Talvez ele vive nos, né, pessoas que têm um vocabulário mais requintado, político e tal. Então, talvez pra ele, que tá acostumado com... Apesar que é assim, gente, o Brasil vem acostumado há muito tempo com esse estilo de formalidade. Os presidentes muito formais, né, a oratória, até o Lula, né, apesar das palavras trocadas, erradas, mas sempre prezou ali pela forma, né, ponderada, assim, de falar bonito, né? Bom, a gente descarta Dilma Rousseff desse... Deixa eu... A gente descarta Dilma Rousseff desse negócio, porque ali é difícil você classificar o que Dilma falava, porque era coisa com coisa, nada com nada e... Enfim, é complicado, né? Mas, enfim, né? Agora, Bolsonaro é o cara que... Ele vem com um estilo totalmente diferente. Ele vem com um estilo povão de ser, povão de falar. Ele é o cara que quebra protocolo, e eu acho que é isso. Porque, assim, Bolsonaro... O que que levou o povo a confiar em Bolsonaro? Aquele deputado, sabe? Que fala mesmo, né? Que fala mesmo, que ele tá aí, que porra... Aquela coisa toda. Então, o povo se identificou com um deputado na época, né? Lançaram o cara, votaram no cara, colocaram o cara como presidente, né? Então, o povo se identifica com o método do presidente Bolsonaro de se expressar, né? Então, é isso que talvez o justo, ele tá sentindo essa diferença. Eles estão acostumados com um presidente que fala bonito. Agora, cá pra nós, o presidente que fala bonito. E é o mesmo... Pô, melhor do que o Collor, gente, se tem um cara, convenhamos aqui, que se expressa bem, que sabe falar, que tem um... Uma dinâmica na linguagem, é o Fernando Collor. Pô... E logo de cara sofreu impeachment, né? Fez uma cagada que não... Lembram lá do negócio, lá das poupanças, né? Do confisco. Cara, foi um... Ele diz hoje, né? Diz hoje que ele entende que ele errou naquela época. Ele achou que era o melhor pra o país e foi o fim da picada, né? É porque naquele tempo a roubalheira não era que nem hoje, né? A roubalheira não era que nem hoje. Todo mundo que ia roubar pra si. Depois eles descobriram que era melhor roubar unido, que dava mais lucro, né? E naquele tempo, a roubalheira era pra si. Mas enfim. E aí, você tem aí o Collor, né? Fernando Henrique Cardoso, o cara que é considerado pai do Reals, né? Que criou o Real ainda no governo Itamar Franco, né? Substituiu lá o Collor. Mas falaram bonito, falavam maravilhosamente bem. Resultado. Deu no que deu. Entregou o país pra o PT, preparou todo o esquema. O PT veio e... Afundou o Brasil, né? Então, ninguém quer um político que fala bem. A gente quer um político que governa bem. Essa é a diferença. Você vê. Cara, onde é que você já viu um político não participar de debate e ganhar uma eleição? Por quê? Porque ninguém tava preocupado. Ó, uma coisa, gente, que é interessante é o seguinte. A gente assiste debate, mas a gente não assiste mais debate pra ver o que o candidato vai falar. A gente assiste debate pra gente avaliar qual mentira o candidato vai falar. É por isso que a gente assiste debate. Porque quando o cara falar, em saúde eu vou fazer isso. Cara, é pra você rolar de rir e cair na cadeira. Porque você sabe que o cara não vai fazer. Não vai fazer. Você quer um exemplo, claro? Dois mandatos, um mandato e meio de Dilma. O trem bala. Cadê o trem bala, meu amigo? Atiraram com ele e a bala fugiu. Nem o trem, nem a bala. Ninguém sabe pra onde foi parar. Mas foi criado estatal, foi criado emprego. Agora o trem, que é o bom, até hoje, ninguém sabe onde acertaram essa bala. Né? Entendeu? Então o povo tá cansado disso daí. O povo tá cansado. Por isso que Bolsonaro ganhou as eleições sem debate. Porque ninguém tava afim de ver isso. A gente assistia pela questão de ver quem mentia mais. Perguntar pra vocês aqui. Quem dá credibilidade a debate? Gente, aquele papo do Ciro Gomes. Vou tirar o nome do povo do SPC. Cara, é clara a intenção de ganhar o povo. Né? Prometendo algo que todo mundo quer, mas que a gente sabe que é impossível acontecer, mano. Não tem lógica, né? Vai saber. De repente teve gente que começou até a comprar coisa lá no... Já torcendo pra o Ciro ganhar e depois não precisar pagar, né? Mas enfim, gente, é inacreditável isso. Mas tá aí, gente, a matéria, né? Roberto Justus pende mais pra o lado de Bolsonaro do que pra o lado de Covas e Dória. Né? É o jogo de cintura, né? Que o... 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 Cara, é muito inteligente. Roberto Justus, ele não diz diretamente, mas deixa ali aquela mágica que é pra o Dória e o Covas se sentirem menos ou menos desprezados, né? Mas enfim. Tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Fiquem com Deus. Um abraço. Fiquem com Deus.